Ninguém escapa a própria sombra Cara, o povo tá ruxando o Hidra Raipoda pra ele, né? Ah, mano, esse TP aqui vai fazer diferença, hein, mano Nossa, que homem lindo Eita, primão, o que que é isso aí, fi? Oxi, xiboy Ó, rapaziada, vocês estão achando essa precisão chata, mano? Mostra o casco de tartaruga O casco Pior que essa pré-season é a mais sem graça que eu já joguei também, mano Cara, é que assim, ó Eu tô feliz que alguns campeões que eu jogo estão fortes, tá ligado? Tipo, o Shane, a Melee Tá sem graça porque não tá muito competitivo, tá ligado? Nossa, errei, mano Eu falei que tava boa pro Juqueira? Nossa, mano Não tá mais aqui quem falou, papo reto Ah, mano Se eu tivesse de Ignite, eu brincava com a cabeça desse otário Cara, pior que tinha sentido que os jogos estão meio sem graça Só estompe, cara De um lado e de outro Tá muito estranho esse daí, cara Tomei Caralho, que dano foi esse, mano? Eu tinha que ter prestado logo, cara Uma mana jogar contra Rek'Sai é muito tiltante, cara Eu tinha tido a dúvida entre Darius Caralho, velho Joguei muito Quase que eu vou de ralo Cara, jogar mídia é muito chato Tem que ficar de olho em todo canto Uma coisa que eu tô tendo dificuldade Retentemente de jogar mídia Que eu não sei muito bem Onde que o... O Ardo, tá ligado? Opa Cara, que porra é essa, velho? Esse Siles idiota, mano O cara ganhou pela Lime no mídia, mano Que que é isso? Essa conta aqui tá mestre 150 pontos, galera Daqui a pouco a gente bate ela na Challenger Que que é isso? Oxe Ah, mano Eu errei tudo, cara Pegar mais uma wave Pra fechar a Hydra Raivosa Acho que eu não mato ele aqui, não, mano Porra Aquele muito instante, não Mano Jogar de Hydra Raivosa no Zed é muito pica Mano, Hydra Raivosa é um item maneiro, né Eu vou tentar matar o... O Siles idiota pra cá Esse cara aqui a gente não mata não, mano Acho que eu mato esse cara agora Já Já É, a gente tá com uma nova parceria Que é o Naraka Naraka Blade Point Essa é a grandíssima novidade Moleque, essa nível quase rolou, gente Caralho Não, não, não Eles sempre disseram que eu era um monstro Tô sem energia, mano Cara, a verdade é bem maneiro, né? Live do multinho, tô focadinho Caralho, mano O cara foi longe Mano, a Hydra Raivosa tá dando muito dano Porque você está destacando ela, tá ligado? Ela tem um bagulho que você farma E você dá mais dano conforme você vai farmando Minion Tá uma minion, um monstro, qualquer coisa, tá ligado? Ida pra Singed Cara, pior que eu pensei nessa porra ontem, mano Mas eu acho que não, velho Acho que não é bom, mano Caralho, velho Muito, cara Que isso, mano Eu tava muito low, né, mano? Tomei muito dano Eu acho que até a bíblia tá bem forte que eu fiz Gostei Bíblia de primeiro item da Huawei faz Muito forte, cara Muito forte Cara, não brinquei muito, não Cara, pior que eu acho o Zé de 100 skins Muito mid, mano Caralho, velho Caralho, velho Deixa eu acertar os Shurikens Caralho, pior que o Salas jogou bem agora, amor Caralho, velho Mano, eu tenho cuidado no meu dábio umas 3 vezes, mano Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho